A polícia conseguiu aí prender esses criminosos que já estavam colocando inclusive esse caminhão que vale 1 milhão e 40 mil a venda apenas por 300 mil reais. Eles conseguiram fraudar a compra desse caminhão e iam vender por um preço bem abaixo de mercado. É um caminhão novo, zero. Vamos conversar agora com o delegado que investiga esse caso, o Tiago Martimiano, que ele vai explicar pra gente como que funciona esse tipo de fraude. Nós tínhamos informação de que esse caminhão tinha sido adquirido no dia de 29, ele foi faturado no dia 29 na concessionária e que a empresa que foi utilizada para fazer esse consórcio, esse financiamento, na verdade, 100% do valor financiado, era uma empresa de fachada. O dono era um usuário de droga com passagens por homicídio e diversos outros crimes. Então, fizemos diligências, conseguimos localizar esse veículo em um galpão localizado na região noroeste, onde os três autores foram presos, já tentando vender esse caminhão para uma pessoa que estava ali olhando, fazendo para uma pessoa do Rio Grande do Sul que tinha interesse de comprar esse veículo. Agora, essa pessoa que ia comprar, ela chegou a desconfiar? Vocês chegaram a conversar com ela? Isso serve de alerta até, porque é um preço muito abaixo do mercado. Como que esse carro ia ser transferido para ela? Ia ser transferido sem problema nenhum? Ou ela também ia sofrer um gol? Na verdade, esse veículo, eles não conseguem fazer transferência, eles fazem uma procuração para esse novo dono, e quem compra, também compra, sabendo que é um veículo Finan, compra de má-fé. Naquele caso, eles não tinham comprado ainda, estavam vendo ali o veículo, então, senão, essa pessoa teria sido presa também por receptação. Agora, a grande pergunta que as pessoas se fazem, como que conseguem tirar um caminhão desse tamanho, de uma concessionária, 1 milhão e 40 mil, o senhor disse, o preço, como que eles conseguiram fraudar essa documentação para poder comprar esse caminhão? Na verdade, eles se utilizam de contadores, isso é bem comum, fraudam a saúde financeira da empresa, e conseguem ali conseguir uma linha de crédito no banco com 100% de financiamento, tiram, não gastam um real, e vendem por um terço do valor, e tem um lucro muito grande com isso. Esse galpão era de um deles? Era alugado? Essas pessoas já tinham passagem pela polícia? As pessoas não tinham passagem, o galpão era de um deles, ele alugava, inclusive guardava outros veículos no local, que informou que era de ajotagem, mas esse veículo a gente conseguiu identificar que na verdade era de origem criminosa. Só esse, os outros não? Os outros estão em verificação, mas aparentemente sim, são produtos de ajotagem, e esse outro não, esse era produto de crime. Eles vão responder por quais crimes? Vão responder por receptação qualificada, pena de até 8 anos de prisão. Obrigado. Obrigado.